O Amazônia 1, primeiro satélite 100% brasileiro, será lançado da Índia neste domingo, a 1h54 da manhã, horário de Brasília. A partir de domingo, o Amazônia 1 vai ganhar o espaço. A 1h54 da manhã, pelo horário de Brasília, o primeiro satélite totalmente brasileiro será lançado de uma base na Índia. O equipamento tem 650 quilos e ficará cerca de 700 quilômetros de altitude e vai monitorar todo o território do Brasil. Ele foi desenvolvido com recursos nossos, praticamente 300 milhões de reais ao longo de vários anos e ele representa um marco importantíssimo, porque foi completamente concebido, a engenharia de sistemas dele é totalmente nacional e ele incorpora uma câmera ótica desenvolvida também no Brasil e, de certa forma, então, nos dá uma autonomia praticamente plena em termos de observação da terra com essa resolução. O Amazônia 1 vai gerar dados, por exemplo, para o monitoramento da região costeira, reservatórios de água, florestas naturais e cultivadas e a base das informações estará disponível para a comunidade científica e órgãos governamentais. É um satélite que poderá ter múltiplas funções. Essa plataforma pode apontar para a Terra, que é para fazer o imaginamento da Terra, ou pode apontar para um planeta, que seria uma missão científica.